O que é a doutrina espírita? Reencarnação. Oportunidades e desafios. Um tema muito interessante, um tema vasto, um tema muito importante. O princípio da reencarnação é consequência natural da lei do progresso. É importante destacarmos que a reencarnação, a mediunidade, todos os aspectos das leis universais, que são as leis que nos regem, não são criações da doutrina espírita, certo? Não são criações da doutrina espírita, não começaram com o advento da doutrina espírita. A doutrina dos espíritos nos trouxe à tona as verdades, muitas verdades que ainda não conhecíamos. Ela nos explicou, evidenciou e, em muitos casos, deu a nomenclatura correta, para que pudéssemos estudar, compreender, certo? Mas não é criação da doutrina espírita. Isso é muito importante que a gente saiba. Já nos judeus, esse dogma da reencarnação sempre esteve presente. Mas, para eles, era denominado de ressurreição, certo? E, de uma forma diversa do que nos foi passado pela doutrina dos espíritos, e uma nomenclatura diferente também, porque a partir da doutrina espírita é chamada de reencarnação, né? Porque é o nome mais correto. Só que, aquele povo, eles tinham noção da sobrevivência da alma, mas era uma pequena noção sobre a alma. Eles não tinham, realmente, um vasto conhecimento desse assunto, né? Por isso, os equívocos naturais, certo? Mas, essa ideia de, vamos dizer, essa ideia de voltar a viver, já existia nos dogmas dos judeus, tá? Em Mateus, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 13, é narrado as palavras de Jesus, as seguintes palavras do Cristo. É certo que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Compreenderam, então, seus discípulos, que era de João Batista, que ele lhes falava. Ora, então, Jesus, nesse momento, estava falando aos discípulos sobre a reencarnação de Elias. Jesus, sem usar aquela nomenclatura, sem ir além do ensinamento possível para a época e para o entendimento das pessoas, mas ele já estava falando ali sobre reencarnação. Jesus, na conversa que ele teve com Nicodemus, Nicodemus interrogando Jesus, ele lhe deu uma resposta a Nicodemus, que está em João, capítulo 3, versículo 3. Em verdade, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus falando sobre a reencarnação. Então, meus amigos, é importante termos esse entendimento de que a reencarnação é uma lei natural, certo? É um princípio que faz parte da lei do progresso e existe desde sempre, certo? No livro dos Espíritos, Questões 167, o Kardec pergunta aos Espíritos qual que é o objetivo da reencarnação. Por que existe? Por que existe? Por que existe essa lei? Por que? Qual é esse objetivo, né? E os Espíritos, então, respondem. Expiação, progresso da humanidade, caso contrário, onde estaria a justiça de Deus? Olha que interessante essa resposta dos Espíritos. Então, nós temos que analisar. O tema da nossa conversa de hoje é reencarnação, oportunidades e desafios. Por que? Os próprios Espíritos já responderam. Jesus já nos informou. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E os Espíritos, em resposta à questão de Kardec, já nos afirmam que, corroborando, claro, a mensagem, a palavra do Cristo, que ela nos serve para expiação, nos serve como justiça divina e nos serve como progresso da humanidade. Por que expiação? Por que sabemos que nós temos as expiações e nós temos as provas. As provas são aqueles testemunhos pedidos, solicitados pelo próprio Espírito. Porque ele já se sente preparado no sentido do aprendizado, de uma determinada característica. E ele quer e necessita dessa prova para passar por ela. A expiação é algo ainda imposto para nós, para os Espíritos. de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que devemos aprender, aquilo que devemos corrigir em nossas existências, em nossa individualidade. Então, a lei da reencarnação, como disseram que os Espíritos, que ela faz parte dessa lei do progresso, porque ela é para o progresso da humanidade. Então, nós reencarnamos o quê? Para expiarmos, em primeiro plano, para expiarmos, expiarmos as nossas faltas. Certo? Porque nós, tendo várias encarnações, várias experiências, várias vivências, nós contraímos os nossos débitos, nós deixamos de fazer, muitas vezes, aquilo que é correto, devemos algo a um irmão ou a vários irmãos nossos. Então, a reencarnação, ela é essa oportunidade que nós temos de reparar esses erros, de reparar esses equívocos, de equilibrar a nossa alma encarnada. Então, é o resgate mesmo daquilo que devemos. E isso nós temos que fazer com? Em relação ao Espírito, a quem vivemos, e reencarnando novamente com ele. Certo? Então, por isso é uma grande oportunidade. Nós estamos muito falando e ouvindo sobre regeneração do nosso planeta. Sim, o nosso planeta, já há algum tempo, está passando por uma fase que é transitória para, mas, no futuro, se tornar um mundo de regeneração. Um mundo já superior ao planeta Terra, como se encontra hoje, que é um mundo de provas e expiações. Certo? E a reencarnação, como nos disseram os Espíritos, na questão 167, ela serve o quê? Para o progresso da humanidade. Claro, porque se nós reencarnamos várias vezes, depurando os nossos débitos, arguindo com as nossas responsabilidades que contraímos, nos melhorando, certo? Realizando coisas melhores, vibrando de uma maneira melhor, emitindo fluidos melhores ao nosso planeta, Isso quer dizer o quê? Que o nosso planeta vai, gradativamente, evoluindo. Então, a reencarnação, ela realmente é parte da lei do progresso. Certo? Dentro da reencarnação, nós temos, então, a vivência com os nossos, com vários Espíritos com os quais vivemos anteriormente, ou há muito tempo, ou há pouco tempo, certo? Espíritos afins, que são os Espíritos simpáticos, aqueles que têm aquela vibração como a nossa, Espíritos inferiores, superiores, enfim. Nós temos, então, uma grande família espiritual. Uma grande família espiritual, certo? A família espiritual, ela não se restringe, pode ser alguma, a família que temos, que constituímos aqui, aquela que viemos aqui na Terra, a família consanguínea. Ela não se restringe, pode ser alguma essa família. Ela se alastra, ela se amplia, porque nós tivemos muitas vivências até aqui, né? E teremos ainda inúmeras. Então, existem muitos Espíritos com os quais convivemos, que fazem parte da nossa família espiritual, né? Espíritos que nos auxiliam quando podem, Espíritos a quem devemos algo, né? A que precisamos corrigir. Então, essa nossa parentela espiritual, ela é grande, ela é vasta, ela é ampla. E isso, então, nos remete a pensarmos que devemos ampliar em nós o sentido de fraternidade. Porque nem sempre os Espíritos da nossa família espiritual estão conosco como parentela consanguínea. Às vezes, um ou outro, dentro da nossa parentela consanguínea, não faz parte daquela nossa família espiritual que estamos vendo há um certo tempo, mas fará a partir de agora. E por algum motivo, está conosco nessa vida. E a nossa família espiritual pode estar num amigo, pode estar num vizinho, pode estar até no nosso chefe, no nosso subordinado. Olha que interessante pensarmos sobre isso. Então, isso deveria nos fazer, então, tratar a todos como iguais. iguais, iguais como irmãos, como família. Então, essa ideia dessa família espiritual, essa informação que nos foi trazida com a doutrina dos Espíritos, ela nos remete, ou deveria, fazer com que o nosso sentimento de fraternidade se ampliasse. Certo? Em tratando todos iguais, todos de uma maneira calorosa, de uma maneira com empatia, certo? Com compreensão. Então, é algo que deveríamos ter em mente e deveríamos atinar sempre em relação a isso. Não estamos, por acaso, unidos na vida corporal. Mesmo que um ou outro Espírito que conviva muito conosco, que tenha essa intensa ligação hoje, não seja nenhum Espírito que já conviveu anteriormente, não faça parte daquela família espiritual, algum motivo, ele tende a estar conosco, certo? Nenhuma família é formada por acaso, aleatoriamente, ninguém reencarna aleatoriamente, certo? Seja por expiação ou por prova, todos nós temos um motivo de estarmos aonde estamos, com quem estamos, da forma como estamos. E o interessante é observarmos também que como essa parentela espiritual, ela deve ampliar esse nosso sentimento de fraternidade, também porque conforme nós formos nos evoluindo, melhorando o nosso conceito, melhorando o nosso sentimento, melhorando a nossa compreensão, nosso conhecimento, enfim, quando começarmos verdadeiramente essa reforma íntima tão necessária, nós vamos entender, conforme os degraus que formos evoluindo, que todos somos irmãos e que a nossa família são todos os Espíritos, são todos os Espíritos que estão encarnados e os desencarnados, porque conforme formos evoluindo, esse sentimento de fraternidade, ele vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. Esse é o objetivo, né? De olharmos para todos como verdadeiros irmãos, tratarmos todos como verdadeiros irmãos. Então, essa família, essa parentela espiritual, ela vai apenas se ampliando, ela vai apenas crescendo, conforme a nossa evolução, certo? Então, é importante também ter a noção disso. Quando reencarnamos, tudo o que o nosso Espírito adquiriu de conhecimento, seja de que área for, não importa, qualquer conhecimento, qualquer conhecimento e também tudo o que o nosso Espírito conquistou de transformação ou não, tudo isso vem conosco. Nada se perde, certo? Nada se perde. Tudo faz parte da nossa individualidade. Então, está conosco, todos os nossos aprendizados, todas as nossas experiências, tudo o que conseguimos melhorar em nós, né? Aquilo também que não conseguimos e que ainda está conosco, tudo isso vem com a individualidade. Isso não se perde, isso não se perde, não se transforma devido ao corpo diferente, devido ao tempo diferente, devido à situação diferente. Isso não se transforma, certo? Então, nós analisando e analisando bem essa informação, nós conseguimos perceber, por exemplo, os gêmeos, né? Aquelas pessoas de conhecimento muito elevado que fornecem à humanidade uma inovação, né? Algo que vai ficar mesmo para a humanidade, vai fazer a diferença, né? Vamos usar como exemplo, então, essas pessoas. Essas pessoas, esses espíritos já tiveram outras experiências lá atrás, já foram adquirindo esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento, né? Para chegar num momento propício, num momento que tudo estava convergendo para esse acontecimento, e então trazer ao mundo esse conhecimento, né? Então, isso não vem assim, não é de uma hora para outra, isso é trabalhado no espírito, faz parte da individualidade de cada espírito. Como também trazemos aquilo que não consertamos ainda, aquilo que não aprendemos. Por isso, a reencarnação, um dos objetivos dela é a expiação, é expiarmos esses defeitos, expiarmos as atitudes equivocadas, não é? Expiarmos para corrigir os nossos erros em relação à humanidade, em relação ao espírito, em relação a vários espíritos, né? Isso é a expiação, certo? Então, nós temos, por isso, que a reencarnação, ela é a misericórdia divina para nós, misericórdia divina, tanto quanto o esquecimento do nosso passado. Também é a misericórdia divina para nós, porque nos facilita essa expiação, né? É uma oportunidade a mais de corrigirmos os nossos erros. E como que vamos corrigir os nossos erros? Né? Exatamente junto com aquele irmão com o qual temos essa dívida, ou com vários irmãos, ou com a humanidade, né? Enfim, cada grau, cada espírito tem o seu grau de endividamento, né? Vamos assim dizer. Então, é com esse espírito que nós vamos corrigir esses erros, corrigir esses defeitos. Então, esse esquecimento, o que nos traz para nós? Uma oportunidade maior de, através da convivência, né? Através do sentimento de perdão, do sentimento de amor. Em primeiro lugar, o sentimento de amor em relação àquele espírito. Porque esquecemos o passado faltoso, tanto dele quanto o nosso. Esquecemos. Então, olhando para aquele espírito hoje, que convive conosco, com amor, vamos perdoar. Certo? O amor, ele cobre uma multidão de pecados, não é assim? Então, é o amor que transforma. Esse esquecimento é para isso. Para que possamos pôr o amor acima de qualquer outro sentimento que possamos ter em relação a um irmão nosso. Quer seja a raiva, o rancor, uma mágoa. Então, é o amor. O amor através desse retorno, que é a reencarnação, que é essa nova oportunidade. O amor através do esquecimento do passado, que nos facilite muito esse sentimento sublime, nascer em nós em relação àquele irmão. Apesar que também vemos, claro, sentimentos difíceis em relação a membros da família, aquelas pessoas que vivem na intimidade. Porque ainda estão tentando, ainda não conseguiram sublimar o sentimento de amor e perdão. Mesmo no inconsciente, aquele sentimento está lá. Está latente, mas está lá. E esses espíritos, então, ainda não conseguiram sublimar. Mas a reencarnação está aí. Não é mesmo? Se até o fim da atual reencarnação desses espíritos nada for atingido, existem as outras. E com certeza virão novas oportunidades, com novas expiações, para que o amor seja sublimado, para que o amor se mostre acima de qualquer outro sentimento inferior. Então, é também o objetivo da reencarnação. E se pensarmos mesmo, na resposta dos espíritos a Kardec, sem a reencarnação, onde estaria a justiça divina? Então, vamos refletir. Como explicar, se vamos supor, como algumas outras doutrinas entendem, Como explicar, se a alma for criada junto com o corpo, no momento, foram todos os dois criados juntos, como explicar, então, uma pessoa, o indivíduo ter facilidades na vida, ter uma família que o sustente, uma família que o engrandeça, que seja aquele sustentáculo para ele seguir na vida, que o proteja, um indivíduo que tenha todas as condições de progredir culturalmente, progredir materialmente, que parece que tudo está a seu favor. E em relação àquele outro, que está numa família que não tem entendimento algum, uma família que não pode oferecer muita coisa a ele, nem mesmo o seu sentimento, nem mesmo aquele resguardo, nem mesmo aquele cuidado que todos nós precisamos, aquele indivíduo que sofre, que parece que nada dá certo, que não consegue o entendimento necessário das coisas para progredir, para seguir adiante, para crescer, enfim. Como se explica? A reencarnação explica, porque são as expiações, são as necessidades de cada espírito, não é mesmo? Não podemos dizer que Deus elegeu um detrimento do outro para ser feliz, porque então aí Deus não seria a pura justiça e misericórdia. Ele estaria escolhendo entre um filho e outro. E sabemos que não é assim, que Deus é pura justiça, pura bondade, pura misericórdia. Então, nós não temos uma explicação lógica se não colocarmos em evidência a reencarnação. A reencarnação explica essas desigualdades em relação àquele que nasce perfeito, podendo utilizar do seu corpo da maneira correta, de sua mente, podendo utilizar de todos esses atributos. E o outro que nasce com sérias lesões mentais, que vão limitá-lo na vida toda, ou lesões físicas também, que se não o limitam totalmente, o dificulta para alcançar os seus objetivos. Então, a única explicação, a lógica, é a reencarnação. É essa lei da reencarnação. Nós trazemos para a nossa encarnação atual aquilo de que necessitamos. Nem mais, nem menos. Aquilo que necessitamos para conseguir evoluir alguma coisa, conseguir resgatar aquele débito, conseguir eliminar algo de equivocado que está na nossa individualidade, na nossa compreensão ou falta dela. Então, a reencarnação é para nós essa benção de oportunidades, oportunidades, oportunidades do resgate, do crescimento, do aprimoramento da nossa alma. Certo? Nós temos aqui no livro dos Espíritos também, questão 192. Aqui eu vou ler para vocês uma questão importante, uma resposta muito importante. E aí, vamos analisando essa resposta. A pergunta Kardec, então. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se Espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Então, a pergunta de Kardec é a seguinte, se hoje, nessa encarnação atual nossa, vamos supor, se formos perfeitos, bons, justos, honestos, então, será que não vamos precisar espiar novamente ou ter mais alguma prova? Será que já estamos, podemos nos considerar Espíritos evoluídos? Não passar por esses graus intermediários? A resposta dos Espíritos. Não. Pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Veja bem, muitas vezes, nós nos julgamos corretos, talvez até perfeitos em algo, totalmente justos, mas nós estamos longe de conhecer essa perfeição e essa justiça como Deus a conhece, como Jesus a conhece. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis, ou seja, nem tudo nós conhecemos ainda, aliás, nós conhecemos muito pouco, como lá quando Jesus esteve encarnado entre nós. Ele passou para os discípulos, passou para o povo que teve contato com Ele, muitas verdades, por parábolas, foram os ensinamentos do Cristo. Mas ele também não pôde passar todas as informações e falar abertamente de tantos assuntos, como a reencarnação mesmo, para aqueles Espíritos daquela época, porque eles não tinham condições nenhuma de compreender. Então, ele falou da maneira como ele julgou, claro, correta para aqueles Espíritos e chegou até o limite que ele pôde ali naquele momento. Mas ele disse ali, em certa ocasião, que pediria ao Pai que no tempo certo, quando a humanidade tivesse um maior conhecimento, condição desse conhecimento, que enviaria o Consolador Prometido. E hoje temos a doutrina espírita que nos ensina, que nos evidencia com lógica, com raciocínio, passando pelo crivo da nossa razão, sempre, nos ensina as leis universais, as leis que nos regem. Mas também a doutrina espírita, pela resposta aqui dos Espíritos, também não trouxe 100% de todo o conhecimento para nós, porque nós também não temos a condição desse conhecimento. Mas mais para frente, quando a humanidade estiver em outro patamar de evolução, estiver com uma condição de entendimento maior, com certeza, muitas outras informações virão. É aqui que os Espíritos estão nos respondendo, que há qualidades que são desconhecidas e incompreensíveis para nós. nós não temos condições de compreender ainda, certo? Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Ou seja, mais uma vez, nós estamos, a reencarnação, com as suas leis, seus princípios, nos coloca na posição que devemos estar, na condição que devemos estar, e nos oferecendo aquilo que necessitamos naquele momento. momento é a nossa encarnação atual. Então, hoje nós temos para nós aquilo de que necessitamos para achar o nosso equilíbrio, para arrumar aquilo que está primeiro à nossa vista, como o primeiro objetivo do nosso Espírito, certo? Mas isso, isso não é perfeição absoluta. Então, por mais que estejamos hoje bonzinhos, fazendo tudo com a melhor da honestidade, da justiça, ainda estamos longe dessa perfeição. Dá-se com o Espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, ou seja, uma criança muito inteligente, com uma condição de entendimento evoluída das demais, diferente das demais, então, mesmo que por mais precoce que seja essa criança, ela tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, não é mesmo? E também com o enfermo, que para recobrar a sua saúde, tem que passar pela convalescência. Então, nós temos um caminho a percorrer na nossa evolução espiritual. É claro que podemos dar um passo maior, muitas vezes, certo? Ou podemos dar apenas aquele passo, bem singelo, mas dando aquele passo. Isso vai depender, sim, da nossa boa vontade, de um maior entendimento, de uma busca maior, certo? Mas, mesmo dando um passo maior, nós temos o nosso limite. Aí, nas nossas próximas encarnações, nós vamos melhorando algo mais, vamos conquistando algo mais, certo? E, assim, nós vamos evoluindo, certo? O Emmanuel nos diz que a evolução não dá saltos. Então, a evolução não dá saltos. Nós vamos naquele passo, que podemos, sim, deixar um pouquinho mais rápido, ou, então, mais lento, mas sempre dentro daquelas condições, sempre dentro de um processo gradativo de evolução. Certo? A evolução não dá saltos. Então, aquilo que julgamos hoje como transformação em nós, perfeição em nós, ainda está muito longe de atingir a perfeição ideal. Dê mais, continuando a resposta, dê mais ao Espírito, cumpre e progredir em ciência e moral. Olha só, nós temos duas vertentes aí que nós temos que buscar para essa nossa evolução, né? Então, nós temos a evolução, a evolução moral, certo? E a evolução em ciência, ou seja, em conhecimento, tá? Se somente se adiantou, o Espírito, se somente se adiantou num sentido, ou moral, ou de conhecimento, importa, então, se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhes serão a provas que se seguirem. Que interessante essa resposta. Então, o que os Espíritos quiseram dizer aqui? Que nós temos que progredir em duas frentes. Nós temos que progredir em conhecimento, conhecimento de tudo, conhecimento das leis universais, principalmente, conhecimento das leis que nos regem, que são as leis de Deus, conhecimento das coisas do mundo, porque, como Emmanuel já nos falou, tudo o que temos aqui, tudo o que temos na Terra, vamos falar do nosso planeta Terra, tudo o que temos no nosso planeta Terra é cópia muito mal feita da espiritualidade. Então, tudo se faz lá para depois chegar até nós. Então, nós temos que ter esse conhecimento. conhecimento de tudo. Conhecimento da química, da física, conhecimento moral, conhecimento das línguas, enfim, conhecimento do Espírito. Então, nós temos essas duas frentes de desenvolvimento. E, claro, com certeza, a nossa moral. Então, nós temos a ciência e a moral. O ideal é que elas andem juntas, mas não é sempre assim que acontece. vemos muitos Espíritos com muito, um vasto conhecimento da ciência. Da ciência, ele quer dizer de tudo. Um vasto conhecimento cultural, vamos dizer assim, mas a moral ainda muito, muito prejudicada. e também vemos o contrário. Então, nós temos essas duas vertentes que precisamos, sim, conhecer. Esse é um trabalho individual, trabalho de cada Espírito. Certo? É claro que, tendo mais conhecimento, demais ao Espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Muito interessante e muito importante essa resposta, que nos traz grandes conhecimentos e nos proporciona grandes reflexões. No livro Contos Desta e Doutra Vida, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, tem um ponto muito interessante falando sobre a reencarnação. Então, o conto é assim. No tribunal divino, dois Espíritos que desencarnaram foram, então, ao tribunal, se apresentaram ao tribunal divino. O emissário divino, o representante divino, fez com que eles subissem, cada um em uma balança. Certo? Um Espírito estava muito pesado e o outro Espírito muito leve. Pesado é uma analogia, no sentido do que ele ainda carregava, ele levou consigo para a espiritualidade, os sentimentos de orgulho, de vaidade, as paixões terrenas, que pesam no Espírito. Enquanto o outro, não. Ele estava bem leve. Mas o Espírito pesado, ele estava muito revoltado e muito bravo e começou a questionar o representante divino. Mas como eu estou pesado? Ele falava. Eu fui um mendigo enquanto ele era um rei. Eu passava fome mendigando comida enquanto ele se fartava nos banquetes mais deliciosos. Eu passei frio porque eu não tinha praticamente roupa para vestir enquanto ele se vestia com as roupas mais caras, mais bonitas, seu manto dourado. Eu mendigando na rua, no frio, com fome e ele passando com a sua carruagem. Como eu estou pesado e ele leve? Mas aí, o representante divino, então, disse apenas Sim, você o viu na carruagem, você o viu como o rei que era, você o viu com o seu manto dourado, suas roupas caras e bonitas, certo? Você o viu desfrutando de banquetes. Sim, isso é tudo verdade. Mas você não viu o quanto ele tinha de sentimento bom. Você não viu o quanto ele sofreu com injúrias, o quanto ele sofreu com hipocrisias, com decepções, com trações, você não viu o quanto ele se preocupou com os seus súditos, quanto ele sofria pelos seus súditos. Isso você não pôde ver. E você também não viu que mesmo ele tendo todo esse poder, essa fama, esse dinheiro, tudo isso, ele podendo humilhar, ele não humilhou ninguém. Ele, podendo ofender e maltratar e prejudicar, ele não fez nada disso com ninguém. então por isso o que ele trouxe hoje aqui são sentimentos sublimes, então ele está leve, por isso ele vai ser levado às esferas superiores. Neste momento, aquele irmão que estava reclamando e pesado e revoltado já estava em lágrimas e falou, ele falou, e agora, o que acontece comigo? O emissário divino, o representante divino respondeu, agora você voltará e será um rei. Olha que interessante, não é? Esse conto. Aqui, na mensagem desse conto, na realidade, não está se preocupando no mérito de ser rico, de ser pobre, de ser o mendigo e ser o rei. Não é essa a questão desse conto, mas a questão, sim, de aproveitar a oportunidade da reencarnação, certo? Como o rei, apesar de ter toda a pompa e todas as facilidades, ele soube aproveitar do que foi lhe ofertado pela misericórdia divina, sendo que o outro não, que só reclamava, só revoltava, e só via o defeito que ele tentava encontrar no outro. só no julgamento, né, em relação ao outro. Então, essa é a moral desse conto muito interessante. E agora, então, ele vai espiar. Ele vai espiar tendo a mesma espiação daquele irmão. Ele vai ser um rei, né, e que ele também consiga fazer como o outro, aproveitar aquela oportunidade. Então, meus queridos, nós temos que refletir sobre a reencarnação no sentido de que ela é um celeiro de bênçãos, um celeiro de oportunidades do nosso resgate, para o nosso crescimento, e também um celeiro de desafios. Ela é oportunidade e desafio. Desafio por quê? Porque, como nos ensinou Paulo de Tarso, desafio porque nós temos que fazer o nosso maior combate, a nossa maior e mais difícil luta, que é com o que nós somos, que é conosco mesmo, que é com a nossa individualidade. é o bom combate, como chamou Paulo de Tarso. E é nesse combate, vencendo esse combate, que nós vamos começar, né, a evoluir gradativamente, conquistar novos patamares na escala espiritual. Muita coisa, nós poderíamos ainda falar sobre reencarnação, porque é um tema muito vasto, muito amplo, com muitas nuances, né, existe ainda muita informação sobre a reencarnação que poderíamos comentar, mas não temos o tempo para isso. Mas o importante é entendermos a reencarnação como justiça divina, como bênção divina, como oportunidade e desafio. E também como a justiça de Deus, né, porque o pai, o bom pai, ele sempre deixa aberto a seus filhos a porta para o arrependimento. É a reencarnação. Muito obrigada pela atenção de todos, que todos fiquem na paz de Jesus. Obrigada.